Ter uma geladeira nova era um sonho da dona Zilma. E esse presente chegou exatamente no dia do aniversário dela. Hoje a palavra é a gratidão. Eu só tenho a agradecer pelo dom da vida, pelo meu aniversário que hoje estou fazendo. Vou falar a minha idade, estou fazendo 61 anos e veio em boa hora, porque eu estava precisando muito. Ela foi uma das contempladas na caravana de serviços da Equatorial, que sorteou a troca de geladeiras velhas por outras novas, para os clientes cadastrados. O sorteio aconteceu no Largo de São Benedito, nas proximidades da Orla de Bragança, e reuniu muitas pessoas que aguardavam ansiosas pelo resultado. Traz a Maria do Carmo de Souza Brito! Maria do Carmo de Souza Brito acaba de ser sorteada. A caravana da Equatorial veio para o município de Bragança entre os dias 21 e 25 de outubro, e trouxe vários serviços para a população. Negociações e renegociações de débito, o cadastro na tarifa social, que beneficia os clientes com o desconto da baixa renda até 65%, além de um curso profissional, que nós trouxemos aqui para o município de auxiliar administrativo, e, é claro, a troca, o sorteio da troca de geladeiras, onde nós contemplamos algumas famílias aqui no município de Bragança. Estão de parabéns todos da Equatorial, todos estão de parabéns. Em nome do senhor. Outra vez que tiver, eu vou ganhar de novo. E vai ajudar a senhora, inclusive, na economia da energia, né? Verdade. Isso é uma verdade. Isso aí fica o recado para todos que verem e escutarem essa reportagem.